Eu também imaginei que o Migueiro vindo. É, disse que deu um B.O. no carro dele lá, né? Aí deu pra paraíba. Deu pra aparecer. Galera, o jogo é valendo pelo torneio aqui, viu? Ô Jesus da Lapa, Tio Bobó. Tio Bobó e Dentão. O famoso Bobó de Boa Jesus da Lapa versus Dentão da Praia. Tio... Tio Bobó. Isso aí. E Dentão da Praia. Aqui chega três, né? Mais três pivôs. Váido aqui pelo torneio de Bolinho e Votorantim. O torneio da sexta-feira. Vendou defender o Dentão. Pegou bem, não. Caprichou Tio Bobó, mas não deu conta, galera. Deixou a bola muito próxima da boca. Dentão tem a primeira chance. Vê só, galera. Dentão errou a bola. O balão voltou, foi lá e colou. É a primeira. É a primeira. É a primeira. O balão vai abrir. Só o balão vai abrir. Vai abrir. Olha a primeira ali que faz três. Arrudeu. Não, quem faz três não. Quem chega é três Ana. Não, quem faz três não. O que é, deputado? O que é, deputado? Passou a bola 12, boa Quem chega a 3, passa Deu um sacode nas bolas ali Vamos ver como é que vai parar as bolas É, pegou uma posição boa Meteu 4, mexeu no 11 Foi o que ele então fez Parou boa Parou boa Bolão e bola aberta Botar as condições de cair Mas não deu conta de meter o 11 A bola parou boa Mas não é bola fácil Defendeu bem Tá fudendo no riqueiro, né, então? Zé de corda, descaída é essa. Brincadeira, pô. Leva a oportunidade ali. Gol empatou. A mesa tá roubando demais, puxando pro lado esquerdo. Parece que só botaram a mesa no lugar. Olha. Só fizeram botar a mesa no lugar, foi? É doido. Puxando demais, amigo. Puxando, não coloca nada em cima da mesa no lugar, principalmente as pepigas. Coloca a mesa no lugar, porque você tem que tirar as pepigas aí. Caiu nada, galera. Tem que tirar as pepigas. Tem que tirar as pepigas pela mentirosa. O que é? O que é? Ué, mas e as apostas da bestas da poxa? Mas a mentirosa, cara. Ah, isso é. O cara mandou jogar. E parou, não lembrou. Tá ligando. Boa baladeira aqui, cara. Cheguei aqui uma faca E aí Então eu vou fazer Eu vou fazer o bolinho Arrubando demais o lado de cima É isso mesmo O jogo dá uma leva Eu vou fazer o bolinho 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 Galeno de Picos Galeno de Picos Maldinho, Rio de Janeiro Galeno de Picos Galeno, olha que bom Ajuda mais a descansar Mas vou na parada de desenho Quem quiser ficar batendo bola Pode abrir a camisa do bairro Já pra descansar Olha o tapa aqui, João Galeno de Picos 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 Obrigado. 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 Vocês quase colados. Que bola pro galera. Já gosta de deixar essas bolas penduradas no meio. Batata! Minas Gerais! Chá. Matou a mais difícil, que tava mais fácil e não deu conta. Primeiro número. Primeiro número é Chá. 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 Que bola assim. Vai galera, pegou cozido. Meteu a bola. É só trancar agora. Vai colar a bola de novo vai dar branca. Parou tão bem colocado não. Mas a bola de novo tá boa. Trancou bonito. Vamos pra boa galera. Vem vencer essa partida avança. ferrugem. Ferrugem. Pessoal. 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 Atirou no oito galera. Ó Felipe. Acabou colando um 10 e hoje parou. Batou bem demais agora. Deitando, abrindo um 10, mas o 10 acabou colando novamente. da noite. Tchau. 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 Não é boa não. Já defendeu mal, Mamília. Então tem uma chance clara agora de avançar. Acabou errando a bola 3. Duríssimo. Mas defendeu. Brincadeira. Como é que tá branca quando uma bola desce? Se eu der sorte, cara. Se eu der sorte. Mas representou bem Nossa Bom Jesus da Lava Bahia. Mas até então avançou numa cega dessa, uma branca dessa inacreditável. Isso aí, galera.